A justiça condenou uma empresa aérea a indenizar uma passageira em 15 mil reais por danos morais devido ao extravio de uma mala numa viagem internacional. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença da terceira vara cível da comarca de governador Valadares. Segundo consta, num processo em 2018, a mulher adquiriu um pacote de viagem de 10 dias para a Turquia. Após chegar em Istambul, ela percebeu que a bagagem havia sido extraviada. Cinco dias depois, o relator retirou a cobrança das custas processuais e honorários à parte autora e fixou o valor da indenização por danos morais em 15 mil reais. Ficou até barato. É, porque o transtorno do extravio de uma mala é um trem de doido. Com a pessoa, sei lá, em Istambul, na Turquia, sem seus pertences, pelo amor de Deus, e sem saber conversar com o pessoal de lá, aí é que bascou mesmo.